Olá meninos e meninas, como estão hoje? Muito alegres e felizes? Que bom! Fico muito feliz com os vossos sorrisos e gargalhadas. Nem imaginam como estou animada por voltar a estar com todos vocês. Aqui ao meu lado estão a Sra. Sélia e a Sra. Marisa. Com elas aprendo e desculpe muitas tradições. Como sabem, já estamos no outono e nesta estação do ano realizam-se muitas atividades e gostaria de vos falar de uma que acontece no dia 1 de novembro. Este é o dia de todos os santos e é um dia em que se comemora todos os santos e religiosos da Igreja Católica. É também um dia em que recordamos todos os nossos familiares que já não estão connosco. Muito bem, Alfabata. Mas sabes que uma das tradições deste dia é a recolha de ofrandas pelas portas dos nossos amigos e vizinhos, dizendo, pão por Deus... E ainda fazem isso? Sim, todos os anos. Mas este ano temos que ter muito cuidado por causa do Covid. O melhor é ir aos teus familiares mais próximos. Mas o que é o pão por Deus? Alfabata, para que tu e os meninos possam aprender, vamos consultar aqui este livro. Chama-se Tradições e o seu autor, o Sr. Paulo Belhões, esteve a estudar muito e recolheu muitas informações sobre as tradições do nosso concelho. Os desenhos foram feitos pelo Sr. Romeu Cruz. Ora, vamos ouvir um pouco. Esta tradição remonta a 1756, que nasce logo após o grande sismo que abalou Lisboa, destruindo quase toda a cidade e os pobres de então, batendo de porta em porta, pediam esmola por alma dos seus defuntos, apregoando, pão por Deus. Isso é mesmo interessante. Mas como pedem os meninos e as meninas o pão por Deus? Aqui no livro temos a explicação. Juntam-se amigos que vão de porta em porta, cada um deles é portador de uma saquinha, batendo-o às portas e dizendo pão por Deus que nos dá adeus. E as pessoas dão mesmo alguma coisa? Sim, é que estima oferecerem uns bolinhos chamados pão de Deus, mandarinas, milho cozido e até mesmo alguns dulces. Aqui na Ribeira Grande existia o costume de se oferecer um pão doce chamado de Carpiadas. Ai, eu já estou a ficar com tanta fome, só de ouvir falar nestes bolinhos. Vejo-te de aprender esta quadra. É assim. Pão por Deus, fiel de Deus, bolinho no saco e andai com Deus. Se as pessoas te derem doces, podes depois responder. Esta casa cheira à broa, aqui mora gente boa. Esta casa cheira a vinho, aqui mora um santinho. E se não te puderem dar nada, dizes a seguinte quadra. Esta casa cheira a alho, aqui mora um espantalho. Esta casa cheira a onto, aqui mora um defunto. Há uma tradição muito interessante. E onde venho eu guardar todos estes doces e bolinhos? Podes fazer uma saquinha com pedaços de uma blusa velha ou restos de tecido. Cortas em formato de círculo, pedes ajuda a um adulto para fazer uns buraquinhos e depois é só passar um fio e amar. Se tiveres um saco de papel, também serve. Só tens de o decorar, pintas um desenho, recortas e colas. É assim como decorei o meio com a tua cara alfabeta. Fica mesmo bonita. Vem já fazer uma saquinha para mim. E vocês, meninos e meninas, também querem fazer? Então, mãos à obra. Peçam ajuda a um adulto e vamos fazer saquinhas. Depois, enviem as fotografias para o e-mail da biblioteca, Daniel de Sá, para que eu possa ver todos os vossos trabalhos. Ou então, venham cá à biblioteca requisitar um livro para lerem esta semana e tragam as vossas saquinhas para nós vermos. Disparce-me com milhões de beijinhos calorosos. E não se esqueçam, mantenham-se em segurança e higienizem sempre as vossas mãos. Adeus!